Bons momentos eu passei Fui feliz ao lado cedo Sabe aquela foto que eu te dei Ficou aqui comigo, foi tão bom você deixar Deparar as nossas vidas de amor Você nunca mais ligou Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho dos meus olhos Existe até hoje e é bom você lembrar Ninguém te amou com tanta emoção Se eu errei Me deixe tentar novamente Eu só quero teu amor A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara que você Não me esqueceu Eu sei que o amor vai Eu sei que o amor Eu sei que o amor vai Eu sei que o amor vai Mas ligou, foi tão triste de perder, sabe aquele brilho dos meus olhos, existe até Hoje é bom você lembrar, que ninguém te amou com tanta emoção, se eu errei, me deixe pintar novamente, eu só quero o teu amor A vida é engraçada, eu sei que o amor valeu, tá na cara que você não me esqueceu A vida é engraçada, eu sei que o amor valeu, tá na cara que você não me esqueceu A vida é engraçada, eu sei que você não me esqueceu